Sim senhora, a dupla chegou na cidade pra tirar a voidada Os demônios do Samazanga, DJ Jesus, DJ Marcelo, tá gozando Tá vira, é comboio, ô, mete então Esse comboio vem do banhão, pegou no chavalo e deu quilhão Que é da doção, puto na grelha, o homem que matou gato na delha Chavalo me magoou no flujo, puto na grelha, vai te dar junto Andalã puro promotore, na grelha no mãe que eu gostore A grande luta já começou, na grelha chegou e tá dançou Bato no peito só, o que só nunca deixarei mesmo de ser Vou cantar com dura até morrer, sou cabeçalho do banhão Nada me espanta nesta pinhão, conta neru, conta pitiloi Sempre acreditei no Andalã, ainda tem algo a te dizer Tenho esperança com bom prazer, naquela unidade Tá vira, é comboio, ô, mete então Guaza do Naná Tá vira, é comboio, ô, mete então Toco Mirelson Tá vira, é comboio, ô, mete então Xê Vandalões Tá vira, é comboio, ô, mete então Pulo King Tá vira, tá vira Isso é trabalho de mais velhos Os demônios do Sambizanga Ale, ale, babacódia Aleluia Quando o tiro não vos mata Quem vos mata é quem dispara O sono e a morte são filhos do mesmo pai Só que um não sabe brincar Ai não